Ah, não, ah, eu não posso acreditar, olha só onde eu acabei de nascer, pessoal, ai não, gente, não vai ter recursos aqui, mas que legal, nasci numa vila, olha, legal, né, ah, pelo menos tem comida, mas tem casa do ferreiro, ah, tem casa do ferreiro, vai que tem alguma coisa legal lá, né, mas bem que essa vila poderia ser aquelas que tem um monte de coisa legal, oh, calma aí, ah, tá, vamos direto, então, aqui, na casa do ferreiro, ver o que que vamos encontrar de legal por, ah, ai, não pode ser, pessoal, encontrei uma picarada de diamante, ai, finalmente uma coisa boa aconteceu comigo, ai, tem um capacete, vou pegar, não sei nem se é bom ou se é ruim, só sei que eu vou usar ele, aqui, pronto, preciso ir atrás de madeira, né, hum, tá, deixa eu ver, ai, gente, eu nem sei onde que eu tô aqui, dá licença, deixa eu, deixa eu subir aqui no alto, pra eu ter uma noção de mais ou menos onde eu tô, ah, tá, entendi, tá, aqui tem plantação, nossa, essa vila é grande, vou pegar, começar em busca de gravetos, né, deixa eu ver, vou pegar trigo, trigozinho, gostoso, mais trigo aqui, e nada de interessante aqui, muito bem, vamos continuar seguindo aqui, pessoal, e eu vou, e eu vou começar a pegar madeira aqui, né, tem uma outra vila lá embaixo, nossa, gente, ai, ai, meu dia de sorte, ai, eu tô muito feliz, calma, eu tô até desconcentrada, tô nem conseguindo pegar as coisas direito aqui, tô tão feliz que eu tô, que isso, achei que tava anoitecendo já, que loucura, acabei de nascer e já vai anoitecer, como assim, hum, vamos pegando aqui bastante madeira, pra gente já ter como fazer uma queft, né, e madeira também, e madeira não, e gravetos também, muito importante, mas gravetos é o de menos, porque como eu tô no deserto, dá pra pegar por aqui, ó, aqui, pronto, gente, eu encontrei uma outra vila, eu nasci perto de uma, e já encontrei outra, que legal, aqui, eu vou fazer, deixa eu ver, como eu tô no deserto, então, acho que a melhor opção é fazer o mapa, né, já que tá no deserto, ai, um machado, muito importante, porque eu sou a louca da madeira, né, eu adoro pegar madeira aqui, pronto, e pelo caminho, eu vou tentando pegar gravetos, gravetos, gravetos e gravetos, porque é o único recurso aqui, aqui, eita, tem uma cobra aqui, olha lá, aqui, o único recurso que nós conseguimos pegar é madeira e gravetos, né, através desses negocinho aqui, ó, mas esses cactos espetam muito, nossa, tem um monte de cobra aqui, e elas são muito inofensivas, elas nem atacam, isso é muito bom, Nossa, eu tô começando a ficar com fome, vou comer uma maçãzinha aqui, né, pra alimentar bem o meu buchinho, outro, outro, nossa, mais gravetos, mais gravetos, muito fácil de pegar graveto aqui, pessoal, e no deserto é onde nós mais cansamos de andar, porque é areia, né, e só alcança realmente, olha só, pessoal, uma outra vila, e eu acho que tem casa do ferreiro também ali, isso é ótimo, eu adoro quando tem casa do ferreiro, se não tiver casa do ferreiro, ah, eu já sei que a vila já não vai dar certo, que foi perca de tempo, vamos caminhando, caminhando, muito bem, Mais um gravetinho, Tem casa do ferreiro, Realmente, tem casa do ferreiro, pessoal, Eu vou pegar aqui bastante trigo, né, Pra poder fazer pães, Eu gosto de pegar cenoura, porque é muito mais fácil, Pegar trigo tem que fazer o pão ainda, A cenoura não, a cenoura você não precisa fazer, ela já vem pronta da plantação, Aqui, vamos ver o que que nós encontramos aqui com esses mercadores, O que que é isso aqui que ele tá trocando? Entendi o que que é isso, não entendi, Onze gravetos por uma, Ah, o que que adianta ter uma mesinha daquela? Não vai me ajudar em nada, Vamos ver aqui a casa do ferreiro, Vamos olhar, Ó, uma espada, Uma picareta aqui, Uma mochila de gole, Muito bom, eu vou pegar uma cela, Porque vai que eu encontro um cavalo pelo caminho, né, Então por isso que eu vou pegar aqui também, Ah, Uma, Uma, Como que é o nome, eu esqueci, Uma, Uma cela, né, Isso, uma cela, Bom, eu acho que por aqui foi isso, né, Acho que eu não vou pegar mais nada daqui, Aqui, pronto, Então vamos continuar seguindo o nosso caminho, Tem, Tem essas canas aqui, Olá pra você também, Eu hein, O chato só fica gritando no meu ouvido, Ai pessoal, Olha, Eu tô vendo que vai ser uma longa estrada, E também, É porque eu quero ver se tem uma outra vila ali naquela ponta, Porque já que teve uma vila naquela ponta, E outra vila nessa ponta, Então pode ser que tenha outra vila na ponta de lá, né, É o que eu acredito, Ai, Aqui, Pula, 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 Olha essas cobras, Pessoal, E não dá pra atacar elas, Eu acho, Olha lá, E elas nem atacam de volta, Ah, Ela ataca sim, Corre, Pessoal, Ela me envenenou, E eu não consigo comer, E agora, Cara, o que eu vou fazer na minha vida? Gente, eu não sabia que a cobra atacava assim. Eu nunca fui atacada por uma cobra aqui no Minecraft. Foi a primeira vez. Eu tô muito triste, tá? Ai, tudo bem. Vamos pegando aqui mais gravetos. Eu vou subir aqui nessa montanhazinha pra ver o que tem em volta. Muito mais fácil, né? O que é aquilo ali? Não acredito, gente. Ou é uma vila ou é um templo, certeza. Eu vou subir nessa montanha aqui pra gente ver o que é direitinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. É um templo. Vamos lá. Correndo bem rápido. Nossa, pessoal. O ruim é que eu tô perdendo as minhas forças, né? Pronto. Eu vou ter que pular. Isso. Nossa, quase que eu erro o pulo, viu? Quase que eu errei meu pulo. Gente, a cobra dá veneno se vocês baterem nela. Então, nunca ataquei uma cobra. Nunca, nunca, nunca na vida de vocês, né? Eu só fiz isso aqui porque elas nunca, ó, me picaram nem nada. Então, por isso que eu ataquei elas pra ver no que eu queria dar, né? E não deu muito bom, não. Olha, gente, encontrei um templo. Já vou pegar aqui a minha pá, né? Será que dá pra entrar por aqui logo? Nossa, eu tomei um dano aqui. Legal, viu? Bonito. Vamos ver o que nós vamos encontrar ali embaixo, pessoal. Vamos ver se hoje é nosso dia de sorte. Vou começar a quebrar aqui tudo. Pronto. Ah, sim. Eu tenho blocos o suficiente? Sim, eu tenho. Então, eu vou começar já a montar aqui, ó. Assim. E pronto. Pronto. E... Prontinho. E agora aqui embaixo. Aqui. E aqui. Pronto. Deixa eu ver. Ah! Não acredito. Ganhei o PS4. Ai, não. Mentira. Que isso? Ai, volta. Vocês não podem ir pra ali, não. Gente, eu... O que é isso aqui? Uma... Ah! Uma mochila de ouro. E um controle remoto. De PS4 também, só que de ouro. Isso aqui é de esmeralda. Não acredito. Não, não acredito. Ai, cadê? Eu ganhei uma mochila de golem. Ai, eu vou usar de ouro. Vou usar de ouro. Nossa, pessoal. Eu vou guardar tudo aqui dentro da minha mochila pra ter espaço pra pegar muito mais coisa. Vocês acham que eu sou boa? Vocês acham que eu sou boba? Eu vou guardar tudo aqui dentro. Olha só isso daqui. Nossa, gente. Eu consegui um monte de coisa legal aqui. Não tô acreditando. Não tô acreditando. Calma. Respira. Deixa eu pegar aqui. Olha, tem jogos. Tem Fortnite. Calma. Fortnite. E aqui tem... Não tem nada. Mais jogo. Mortal Kombat. GTA. Maçã dourada. Nossa, que incrível. Nossa, gente. Aqui tem mais, tem mais, tem mais. Um peitoral avarito. Agora que eu vi. Não acredito. Dá pra sair voando. Olha. Olha. Um peitoral avarita.